Você já sabe bastante, porém, deve estudar mais. Você já sabe bastante, porém, deve estudar mais. Tá? Ideia de oposição, né? Adversativa. Eu sou pobre, ao passo que ele é rico. Ó, ao passo que... Outro elemento, outra locução conjuntiva. Ó, hoje não atendo, em todo caso, entre. Perceba, esse em todo caso... Ó, primeira aula tava tranquila, segunda aula tava tranquila. Só foi aumentar o ar-condicionado que minha rinite começou aqui, ó. Tá vendo? Mas eu tô com álcool, tá, gente? O tempo todo, já mostrei, né? Semana passada. Hoje não atendo, porém, entre. Ó, em todo caso, entre. Então, são vários exemplos e conjunções pra que você, na hora da produção do seu texto, substitua. Isso é um vocabulário vasto. São dicas pra você melhorar a tua redação. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Ó, aí tem um parágrafo um tanto grande aqui, com uma letra não tão bonitinha, mas eu vou ler aqui, ó, já no final. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se, muitas vezes, a tecnologia, não para o bem coletivo, como no filme, não tá dando pra ler. Enfim, como no filme, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação de dados. Ah, foi aquele tema, né? Aquele tema lá da manipulação de dados da internet. Então, você perceba, né? Eu acho que foi uns três anos já, dois ou três anos desse tema, foi bem legal. Muita gente ficou com dúvida, inclusive, né? Mas foi um tema legal, gostei. Ó, então, o contudo aqui é uma conjunção, né? Tá grifado em vermelho aí pra vocês. É uma conjunção que dá ideia de oposição, né? E, acima de tudo, qual o papel da conjunção no texto? Fazer a coesão textual, né? Fazer a articulação de ideias. Tá bom? Vamos passando. Conjunções alternativas. O próprio nome tá dizendo, né? Alternância. Essas são super simples, ó. Exprime alternativa, alternância. Ou, ou, é, ou, na verdade. Ou, 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 ora, ora, já, já, quer, quer. Olha só. Os sequestradores deviam render-se ou seriam mortos. Ou uma coisa ou outra. Ou você estuda ou arruma um emprego. Ficar em casa fazendo nada não dá, né, pessoal? Ou estuda ou arruma um emprego, né? Essa é a minha mãe falando. Mãe, a vida toda disse isso pra mim. Ou estuda ou vai trabalhar, meu filho. Que assim não dá, não. Ora triste, ora alegre. A vida segue o seu ritmo. Ó, uma coisa ou outra. Perceba? E as conjunções fazendo sempre as articulações. Quer reagir, se quer se calar, se sempre acabava apanhando. Ó, e já chora, já se ri, já se enfurece. Um verso aí do escritor português Luiz de Camões. Beleza? Conjunções conclusivas. O próprio nome tá dizendo a ideia de conclusão. E a ideia de conclusão lembra o quê? A conclusão do teu texto. A quinta competência na hora da redação. Olha, eu tenho uma coisa comigo. Cada professor tem a sua visão, tá? Mas eu gosto muito que o aluno faça apenas quatro parágrafos na hora da redação. Quatro. Então, o primeiro de introdução. A apresentação da ideia, né? Da tese. O D1. Aí no D1 você pode trazer uma alusão histórica. Ou trazer uma citação. Dados estatísticos. Enfim, né? Algo nesse D1 pra comprovar teus argumentos. D2. Tá? É o desenvolvimento de número 2. Então, se você trouxe aqui uma alusão histórica, você já não vai trazer aqui. Tá? Você traz aqui dados estatísticos ou vice-versa. Ou traz aqui uma citação. Uma autoridade polifônica. A voz de alguém importante. De autoridade pra comprovar teus argumentos. E a conclusão. Que é o quarto parágrafo do teu texto. Luiz, eu já vi redações que tem D1, D2 e D3 no desenvolvimento. Tu é contra? Não. O texto é seu. Você faz com ele o que você quiser. Desde que você respeite as competências. Siga exatamente o que o Enem quer. Agora sim, pessoal. Eu já tenho aí alguns anos de experiência com redação. De correção de redação também. Então, assim. Tanto nas escolas que eu já trabalhei. Que ainda trabalho. Como no meu próprio curso de redação. Eu corrijo muito a redação. Eu procuro detalhar isso com os meninos. Assim, pra ensiná-los. Né? É. Que. Eu tenho medo desse negócio. Desse D3. Sabe? Eu já vi redações com D3 fantásticas. Mas eu tenho medo. Porque a maioria das redações com D3 que eu pego. Ou é um D3. Ou é um terceiro desenvolvimento. Muito desorganizado. Ou então tá repetindo alguma ideia que já disse. No D1 ou no D2. Beleza? Lógico que nas próximas aulas. E nas minhas lives. Eu vou falar detalhadamente de redação pra vocês. Detalhadamente. Tá? Mas assim. Se liga nisso. Tá bom? Se liga. A introdução precisa ser objetiva. Direta. Apresentar a tese. Contextualizar. O D1. Sempre também amarrado com essa introdução. O D2. Amarrado também com a tese. Sempre. E a quinta proposta é a conclusão. Né? A quinta... O quinto parágrafo. Desculpa. O quarto parágrafo. Que é a quinta competência. É a conclusão. O Enem exige. Talvez seja a única banca do Brasil que eu conheço. Não sei se tem alguma outra. Não me lembro. Mas uma das poucas bancas que exigem, na hora da redação, uma solução pra um problema. Você tem que trazer a solução do texto. A solução do problema. O Enem exige isso da gente. Conclusão. Por isso que eu parei um pouquinho pra falar. Porque a gente pode utilizar as conjunções conclusivas. Beleza? Então, como começar a conclusão do teu texto? O que fazer na conclusão do teu texto? Qual o passo a passo? Como ser detalhado? Quais os agentes, interventores que eu possa utilizar? É a sociedade? É a escola? É a família? É o governo? Qual o governo? De que forma utilizar isso na hora da conclusão? Gente, isso é fundamental. Fundamental. Beleza? Vamos dar uma olhada. Conjunções conclusivas. Então, olha lá. Iniciam a ideia de conclusão. As principais. Logo, portanto, por conseguinte. Pois, se vier após o verbo. Se vier o pois, é pós posto. É depois do verbo. Tá? E o por isso. Gente, duas coisas. Luiz, sobre a conclusão. Sobre a quinta competência. Eu, eu nunca indico pra os meus alunos começarem a conclusão com, por exemplo, enfim. Ou então, conclui-se que. Pelo amor de Deus, gente. Não. Você bota lá, conclui-se que. Aí você coloca do lado, conclui-se que, cheguei à conclusão do texto. Pelo amor de Deus. Ninguém faz isso. E se faz, evite. Não faça. Não tem nenhum negócio que evite. Não faça. Então, logo, portanto, existem alguns elementos que a gente pode escolher dentro do vocabulário da língua portuguesa pra iniciar a conclusão do texto. Portanto, logo, dessa forma, sendo assim, tá? Beleza? Tem uma porrada. A gente, durante as aulas, a gente vai falar. Tá bom? Nas lives também. Eu vou trazer isso detalhadamente pra vocês, tá bom? Quem não foi no meu Instagram, vai lá, que vai ter live de redação. Próxima live vai ser redação. Olha lá. As árvores balançam. Logo, está ventando. Relação de conclusão. Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável. Ó, o mal é irremediável. Deves, pois, confortar-me. Perceba, o pois aqui vem após o verbo deves. Lembrando que esse verbo aí tá sendo utilizado na segunda pessoa do singular. Forma padrão, né? Tu deves, né? Existe até uma discussão sobre isso. O tu e o você na segunda pessoa, né? O vós e o vocês na segunda do plural. Que vós ninguém usa em português do Brasil. Mas, enfim. Explicativas. O pois agora vem antes do verbo, tá? Se liga nisso. Precedem uma ideia de explicação. Precedem uma explicação. Um motivo. Ó, que, porquê, porquanto e o pois antes do verbo. Olha, aquele porquê junto, dando ideia de explicação. Lembram dos porquês? Porquê separado sem acento. Porquê junto sem acento. Porquê separado com acento. Porquê junto com acento. Lembram disso? É muito porquê, né? Muito porquê. Confunde um pouco a gente isso. Tá? Mas se liga. Esse porquê aqui é um porquê explicativo. Beleza? Olha lá. Não solte balões. Que, porquê, pois, porquanto... Qualquer uma serve aí, ó. Podem causar incêndios. Eu tô dando uma explicação. Olha, você não solta balões por um motivo aí, ó. Por uma explicação. Tô te dando uma explicação. Pois, pode causar incêndio. Porquê pode causar incêndio. Olha lá, ó. Choveu durante a noite. Porquê as ruas estão molhadas. Eu tô dando uma explicação. Porquê que as ruas estão molhadas? Porquê choveu à noite. Beleza? Atenção. Isso é importante, hein? Isso é importante. A conjunção I pode apresentar-se com sentido de oposição. Com sentido adversativo. É o quê, Luiz? É. Acreditem. O I, ele pode indicar oposição. E como é que eu vou saber disso, Luiz? Eu aprendi que o I sempre indica soma, gente. Sempre indica adição, soma. Gente, quando a gente tá falando de língua, de linguagem, de interpretação, de literatura, algumas palavrinhas a gente tem que deixar de falar. Sempre. Tem sempre exceções. Nunca. Todo. Eu digo isso muito adigníssima. Todo, né, patroa? Todo. Sempre. Nunca. Não é assim. Não é generalizar. A gente tá falando de linguagem. Tem que ter muito cuidado com isso. De língua. Ok? Então isso é variável. A língua é heterogênea. Olha as exceções aparecendo aqui pra gente. Né? Sofrem duas privações e não se queixam. Ó. Mesmo sofrendo duas privações, ó. Não se queixam. Então, sofrem duas privações, porém, não se queixam. Percebe, Luiz? Como é que eu vou saber disso? Através do sentido. Beleza? Interpretação pura. Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Quis dizer mais, contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto, não pôde. O i com função de adversativa. Tá muito pequenininho, né? Vamos passar? Assim, aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Então, aqui tem um trecho de redação, né? De uma das redações do Enem, que a gente recebe, né? A gente não sabe o nome de aluno de nada. Mas tem aqui, ó. Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso dos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Segundo o filósofo Kant, a pessoa é um fim em si mesma e não um meio de conseguir atingir interesses particulares. Ó, o i. Percebe o i ali grifadinho, ó? E não, percebe? Ó, cadê, cadê, cadê? Aí, ó, nesse sentido, parará, 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 eu vou adiantar, senão a gente não consegue andar. Aí, aqui, ó, no final, por conseguinte, percebe? A conjunção, a locução conjuntiva fazendo o encadeamento entre os períodos do texto. Essa organização coesiva, ela é fundamental pra hora da nossa redação. É isso que faz garantir, gente, 200 pontos na hora lá da nossa quarta competência. Tá bom? Deixa eu andar aqui. Ó, ademais, outro fator a salientar é a falta de informação no que tange à internet. E aí, continua, com o advento da terceira revolução industrial, vírgula, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia. Porém, olha mais uma vez a conjunção adversativa, né? Caberia ali um no entanto, um entretanto. A dica que eu sempre dou quando eu dou aula de conjunções é, substitua. Pra você ver se mantém o sentido. Se mantiver o sentido, se o sentido continuar o mesmo, a conjunção tá correta. Tá bom? Vamos embora, ó. Torna-se evidente, portanto, olha aqui, ó, mais um elemento de coesão. É conjunção, elemento conectivo, elemento conector, tudo isso. Tá bom? São sinônimos. Vamos embora treinar? Vamos lá? Percebeu? É tranquilo, gente. Ah, Luiz, hoje tá muito rápido. Sabe por quê? Porque eu só tô trabalhando com vocês as conjunções coordenativas. São cinco, a gente já viu. Tá? Vamos trabalhar as outras dez conjunções, que são as subordinativas, a partir dos nossos próximos encontros. Beleza? Então, se liga nisso. Tem aqui uns exercíciozinhos, ó, pra gente treinar. E eu vou pedir a vocês, inclusive, já pra mandar as questões, pra mandar dúvida, pra mandar mensagem. Se quiser que eu mande abraço, um beijo, né? Pode mandar aí que a gente vai interagir. Tá bom? Tá chegando, Manuel? Tá chegando pergunta? Tá? Pode mandar pergunta de Enem. Pode, pode mandar pergunta de Enem. Deixa eu ver aqui se já tem alguma. Já que a gente tem um tempo, deixa eu pegar aqui no celular. Deixa eu ver. Pessoal, às vezes, manda aqui pro Instagram, pergunta de Enem. Gente, manda? Pode mandar pergunta, tá? Deixa eu mandar um abraço pra minha amiga Cíndia, professora Cíndia, que tá nos assistindo. Acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Chegou pergunta. Deixa eu ver. Uma pergunta de Eduarda Dudes. Eduarda Dudes. Professor, em relação à quinta competência da redação, ela é obrigatória? É. A quinta competência... Eduarda Dudes mandou pro meu Instagram aqui. Coisa boa. Obrigado pela participação, Eduarda. Olha, Eduarda. É sim. Antes de resolver essas questões, falar mais um pouquinho de redação. Importantíssimo. Se você não elaborar uma proposta de redação, você tira zero na sua redação, meu amigo. Você tem que trazer a solução do problema. O Enem, geralmente, vai apresentar temas de problemas sociais. Já trouxe a questão do combate ao racismo, a violência contra a mulher. Já trouxe a discussão sobre intolerância religiosa. Já trouxe há uns anos a questão da lei seca. Então, o Enem sempre vai estar tratando de problemas sociais. O Enem, a banca do Enem, ela cobra do candidato, ela cobra do fera. Sobretudo, a sua capacidade de resolver problemas. E esses problemas têm que ser resolvidos de uma forma cabível, de uma forma possível. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui é muita gente, gente, mandando. Deixa eu ver. Gustavo. Gustavo. Mandou uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Professor, além das conjunções, que outras classes gramaticais servem de coesão? Servem de elementos de coesão, você quis dizer, não é, Gustavo? Olha, por enquanto, essas duas. Pode mandar mais perguntas no Instagram. Pode mandar aqui também, tá bom? Olha, que outras classes gramaticais servem de elementos de coesão? Então, se liga nisso. Pronomes. Beleza? Pronomes. A gente tem que estudar os pronomes, saber direitinho quando utilizar. Aquela ideia do este, do esse, as retomadas. E as preposições. Beleza? E aí é importante a gente lembrar de preposições justamente na hora da regência. A gente vai ter uma aula aqui sobre regência. Regência nominal. Uma só não, vai ter mais nenhuma. Regência nominal, regência verbal. Porque, gente, preposição tem tudo a ver, por exemplo, com o uso da crase. E é um danado de um assunto que a galera erra muito. A tal da crase erra-se muito na redação. Luiz, e quando eu uso, quando eu não uso? Luiz, e a crase aqui, ela é obrigatória, ela é facultativa? Então, conjunções, preposições, pronomes, são classes gramaticais que vão ajudar muito na hora da coesão textual. São essas aí as principais. São essas aí as, desculpa, as mais corrigidas. Lógico que a prova é corrigida como um todo, né? Mas, na hora da coesão textual, da quarta competência, é fundamental a gente ver isso. Tá chegando mais perguntas? Deixa eu ver. Epa, Vanessa, chegou aqui. Olha, eu vou dar um zap agora pra vocês aqui. Não é o meu zap. Eu não sou doido, eu tenho juízo. Mas aqui, ó. Vem cá, pode me dar. Pode me dar, sem problema. Tá ao vivo. Manda pergunta pra esse zap aqui, ó. 988857915. Tá aí na tela de vocês? 988857915. Faz o favor aqui. Pera aí. Pronto. Mostra aqui. Tem problema nenhum. A gente tá ao vivo. Tem a perreira nenhum. O povo gosta disso, menino. Dá certo por causa disso. Ó, aqui, ó. Opa, pra cá. Pronto. Gente, manda aí, ó. Manda questões. Manda pergunta. Quero interagir com vocês. Pede para mandar para o zap. Olha aí, ó. Ao vivo é assim mesmo. Obrigado, Jaidete. Chegou uma pergunta. Estou assistindo, Luiz. Vanessa Cacheada. Estou assistindo, Luiz. Manda um abraço pra minha escola. E até professor Paulo Freire, em Carnaíba, Pernambuco. Para nosso maravilhoso gestor, Pedro Soares. E o professor de português. A professora de português, Cátia Silva. Então, um beijo pra Vanessa. Um abraço pra todo mundo lá da ETE. Paulo Freire, em Carnaíba, Pernambuco. O gestor, Pedro. É maravilhoso gestor. Eita, tá aí vendo? E a professora de português, Cátia Silva. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Chegou. Afogada em gazeira. Um abraço. Um abraço. Jaidete tá mandando e eu também. Chegou aqui, ó. Henrique. Siga Henrique. Professor, numa redação para concurso, qual o erro mais grosseiro que o senhor já viu? Olha, redação de maneira geral, tá? Não só pra concurso, mas como o nosso foco é, nem Henrique. Existem vários erros, né? Mas eu acho que o que mais pesa é a questão da concordância, tá? E da ortografia. Né? A galera que erra o SS, erra o C Cedilha, quando usar. Não é isso? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu atualizar. Chegou pelo Zap? Alguma pergunta chegou pelo Zap? Pronto. O número tá na tela. Maravilha. Chegou mais alguma? Cláudia. Chegou aqui. Pergunta de Cláudia. Professor, quais os assuntos mais cobrados na primeira competência? Olha, Cláudia. Na primeira competência, importantíssimo a gente tá falando sobre isso hoje, né? Que coisa boa. Falar de conjunção é falar de redação. Terceiro ano é isso. Eu tô adorando. Olha, é... Primeira competência. Você perguntou quais os assuntos cobrados na primeira competência. Se liga, ortografia, acentuação gráfica, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, crase e o uso da vírgula, pontuação. São assuntos que a primeira competência se preocupa muito, se preocupa bastante. Beleza? Porque tanto a primeira competência, Cláudia, como a quarta competência, são competências gramaticais. A prova de redação do Enem, ela é uma mistura de coesão e coerência. Então, coesão são os aspectos morfossintáticos do texto, né? A questão coesiva, a articulação do texto. Já a coerência é a sua parte semântica, o seu sentido. Beleza? É a sua lógica. Então, não adianta estar um texto completamente certinho em relação à gramática, né? Todo bonitinho, sem um erro de vírgula, sem um erro de crase, nada é perfeito e não ter sentido. Também não adianta ter um texto que tenha sentido, que tenha lógica, que tenha amarração de ideias, mas que não tenha, mas que não respeite a norma padrão, que não respeite a norma culta da língua. Lembrando que norma culta não é norma erudita. Erudição é uma outra coisa. Beleza? Não tem nada a ver com isso aqui. Então, concordância, crase, regência, a gente tem que estudar esses assuntos. Luiz, o que é que tu sugere? Que a gente abra gramática e vai estudar isso? Também. Tá? É importante, claro. É muito importante. Mas eu acho, gente, eu acho, né? Eu tenho certeza que a melhor forma de a gente escrever bem qualquer tipo de texto, qualquer gênero textual, tá bom? É através da leitura. Se a gente desenvolver o hábito de ler bons livros, bons jornais, boas revistas, assistir a bons filmes, né? Isso tudo vai melhorar o nosso vocabulário. Beleza? Eu, particularmente, gosto muito da parte de história. A gente tem um grande professor de história aqui, que é Pimpão, né? Henrique. Sou fanzaço dele. E a gente já discutiu, já falou sobre isso. Eu, particularmente, desconheço algum tema de redação. Lógico que deve existir. Mas eu desconheço. Eu não me lembro aqui de um tema de redação que eu não consiga relacionar com história. Né? A história, ela permeia qualquer tipo de tema, sobretudo social. Então, não tem como a gente não relacionar redação com história, com literatura. Não é verdade? Tava falando recentemente, tava a partir de uma live com uma amiga minha, e falando sobre isso, sobre a importância da literatura na hora da produção do texto. Então, se você pega, por exemplo, temas, se o tema é sobre sertão, sobre a seca, você cita um Graciliano Ramos com vidas secas? Você cita um João Cabral de Melo Neto com morte e vida sibirina? Né? Você cita uma Raquel de Queiroz com 15? Né? Se você quer falar sobre a temática da importância da leitura, por exemplo, imagina, a redação traz um tema pra você, o Enem traz um tema pra você sobre a importância da leitura. E de como a leitura, sobretudo o hábito leitor, é um hábito, é transformador na sociedade. Aí você vai mais uma vez pra literatura. Vai pro século XIX. Por que, Luiz, no século XIX? Porque é no século XIX, é no momento do romantismo brasileiro, que as pessoas começam a desenvolver o hábito leitor. Né? Sobretudo as mulheres e os jovens, através dos romances de folhetim, aqueles pedacinhos dos textos, dos livros, das obras, que saiam semanalmente, quinzenalmente, mensalmente nos jornais. Né? O nosso professor Daniel, um abraço pra Daniel. A gente já falou, inclusive, disso, né? A gente já deu aulas lá no colégio, lá no ginásio pernambucano da Cabo Gá, misturando literatura, redação e geografia. Né? A questão de violência urbana, falar da questão do êxodo, né? Do crescimento desordenado das cidades, da desigualdade social que gera, muitas vezes, a violência. Então, perceba, a redação é um campo do Enem, um campo do conhecimento. É uma prova que, sobretudo, pessoal, dialoga com outras áreas do saber. Isso é fundamental. Beleza? Muita pergunta chegando. Deixa eu responder só mais uma. Opa! Olha aqui, ó. Leandro, Leandro Bil. Alguma coisa? Leandro Bil. No Enem pode utilizar aquele tracinho para dizer que a palavra está continuando na próxima linha? Sim! É a translineação, não é isso, Leandro? Você está falando? Na hora de separar direitinho, você bota o tracinho e continua na próxima linha, sem problemas. Beleza? Eu acho que foi isso que você quis perguntar, né? Vamos ver, gente, as questões? Vamos lá? Primeira questão aí, tela cheia para todo mundo acompanhar. Que maravilha. Adorei esse bate-papo, viu? Adorei. Vamos embora. Assinale a opção em que não haja, não haja correspondência de ideias com a frase E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. Gente, isso aí é um trecho de um conto de Machado de Assis chamado Acartomante. Esse é um trecho de um conto machadiano chamado Acartomante. Uma história maravilhosa entre Rita, esqueci o nome do outro, Rita, Camilo e Vilela. Rita, Camilo e Vilela. É uma história de traição aí bem interessante. Machado com essa crítica realista bem forte. Ele quer saber aqui, saindo da literatura, e indo aqui para a parte morfossintática da coisa, semântica da coisa, vamos ver. Em qual dessas alternativas aqui não há uma correspondência de ideias? Ou seja, em todas elas o sentido é o mesmo. Em qual não é? Letra A. E digo mal, pois que negar é ainda afirmar. Mantém o mesmo sentido, não é isso? Tranquilo? Letra B. E digo mal, porquanto negar é ainda afirmar. Mesma coisa. Sentido é o mesmo. Percebe? Letra C. E digo mal, pois negar é ainda afirmar. Adoro essa frase. Negar é ainda afirmar. Muitas vezes você diz não querendo dizer sim. Muitas vezes você diz sim querendo dizer não. Sabe o gênio Machado de Assis. Letra D. E digo mal, visto que negar é ainda afirmar. E letra E. E digo mal, conquanto negar é ainda afirmar. Então, de todas as alternativas, aquela que não mantém o sentido, lembra da dica que eu dei? Trabalha as conjunções por substituição. Beleza? Resposta certa. Ele que é errada. É a letra E. Conquanto. Percebe? Nenhum aqui, todas aqui, mantém o mesmo sentido do porquê. Só é você substituir. Você percebe? Segunda questão nós temos. Mauro não estudou nada e foi aprovado. Apesar do I normalmente ser aditivo, é uma adição, a oração sublinhada é, letra A, adversativa, letra B, conclusiva, letra C, explicativa, letra D, alternativa, letra E, causal. Essa tá de graça, né? Olha, ainda tem tempo sobrando. Vai mandando pergunta pro Instagram, gente. Vai que eu respondo ao vivo aqui. Beleza? Ou pro WhatsApp. Coloca o WhatsApp na tela mais uma vez pro pessoal mandar. Isso. Maravilha. Tá lá na tela. Você manda agora pra o 993377753. Só é você mandar. Vamos ver? Mauro não estudou nada e foi aprovado. Apesar do I normalmente ser adição, nesse caso aí, a ideia é de... E aí, esse I eu posso substituir por... Porém. Então é A, adversativa, letra A. Simbora. E aqui, ó, letra E. Podem acusar-me. Opa. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Os dois pontos, olha aqui, ó, é uma marca de enunciação, né? É, a gente percebe dentro do texto que os dois pontos se referem a uma marca enunciativa, ou seja, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai enunciar. Já, já eu quero dar uma dica sobre isso pra vocês, tá? Os dois pontos do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se no contexto, não, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção. É verdade. Veja lá. Eu poderia substituir esses dois pontos por uma vírgula, ok? É isso que o enunciado tá dizendo. Dessa forma, qual o sentido? Na verdade, qual conjunção eu colocaria ali, não é isso? E manteria o mesmo sentido? Qual é a resposta certa? Olha lá. Podem acusar-me. Portanto, estou com a consciência tranquila. Portanto, aí não, né, gente? Podem acusar-me e estou com a consciência tranquila. Também cá fora. Podem acusar-me como estou com a consciência tranquila. Letra D. Podem acusar-me pois estou com a consciência tranquila. E podem acusar-me, embora estou com a consciência tranquila. Esse embora estou, a gente já mata que não é. Embora esteja, né? E aí, qual é a resposta certa? A letra D. Pois. Olha lá. Podem acusar-me pois estou com a consciência tranquila. Alguma dúvida nisso? Não. Terminamos a parte de... Viu como é rápido? Como é gostoso? Como é tranquilo? Terminamos a parte de conjunções coordenativas. Elemento de coesão textual. Chegou pergunta? Chegou? Chegou aqui no Insta. Aqui no Insta tem. Opa, deixa eu atualizar. Tem umas três minutinhos? Eita, tem que correr. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Paulo P2. Paulo P2. Professor, fale um pouco da segunda competência da redação do Enem. Vou falar agora. Paulo P2, um abraço. Obrigado pelo carinho, viu, cara? Obrigado por estar seguindo aí todo mundo. Maravilha. Olha, segunda competência do Enem. Quanto tempo eu tenho? Dois minutos. Dois minutos. Diga, meu amor. Dá uma... Volta. Dá uma... Certo. Uma tomada em relação a... Com o somente para ele. Pronto. Não dá falta aqui hoje. Ah, beleza. Ok, beleza. Estão pedindo para eu voltar aqui porque teve um problema técnico, foi? Foi. Foi isso? Com o somente para ele. Pronto. Vamos agora, vamos agora. Vamos agora. Beleza. Olha só. Então, esse assunto é super importante para a quarta competência da redação do Enem. Quero mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu chegar lá. Pronto. Aqui? Não é isso? Pronto. Gente, só lembrando. Conjunção. Olha o nome. Junção. União. Então, a conjunção é a classe gramatical que serve para fazer união, união, junção entre duas classes gramaticais idênticas, dois substantivos, dois pronomes, dois verbos, dois adverbos, dois adjetivos e também serve para juntar orações. Beleza? Então, ó, se divide em coordenativas e subordinativas. Subordinativas são dez. A gente vai ver nas próximas aulas. Vem grande. Tá? E as coordenativas são cinco. Tranquilas, ó. Aditivas, ideia de soma, união. Adversativas, oposição. Alternativa, alternância. Ou uma coisa ou outra. Né? Conclusão. O fechamento, amarração da ideia. Falei dela detalhadamente para a hora da conclusão da redação. E as explicativas. Explicação. Beleza? Se liga nisso que todas elas são invariáveis e servem como elementos de coesão textual. Respondendo a pergunta do meu colega, que mandou aqui para o Instagram, é sobre a segunda competência. Encerrou? Acabou? Acabou. Fica para a próxima. O cheiro. Obrigado pelo carinho. Todo mundo em casa. E próxima semana a gente está de volta. Foi massa. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.